Conheci o céu Aprendi que nada é em vão E quando se encontra alguém É bom pro coração É o amor Que me ensinou a viver Que fez em mim nascer Coisas que eu não sabia É o amor Que me mostrou minha paz E a felicidade me traz Tudo que eu queria Eu sei que demorou Mas tudo é assim Espere aquilo que eu sonhei E agora nada mais Vou querer pra mim É o amor É o amor Que me ensinou a viver Que fez em mim nascer Coisas que eu não sabia É o amor Que me mostrou minha paz E a felicidade me traz Tudo que eu queria E a felicidade me traz A felicidade me traz Que me ensinou a viver Que me ensinou a viver É o amor E quando se encontra alguém É bom pro coração É bom pro coração É o amor Que me ensinou a viver Que fez em mim nascer Que fez em mim nascer Coisas que eu não sabia É o amor É o amor É o amor Que me mostrou minha paz E a felicidade me traz Tudo que eu queria É o amor 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 É o amor